E aí pessoal, Marcos Drummond com vocês mais uma vez, fizemos o 100% do EuroTruc, então a gente vai fazer o que a gente fez lá no... A gente ainda tem que fazer no TS, falta algum, acabei de lembrar que falta ainda uma coisinha lá, então nós vamos começar a explorar as DLCs de carga, mostrar para vocês o que cada uma tem adicional, porque o resto é pintura, é Tuning Pack de marca, a gente tem da... O primeiro Tuning Pack que teve foi da Scania, aí eu já não vou lembrar a ordem talvez, tá? Scania, DAF, Volvo, Mercedes... Mercedes, Scania, Volvo e DAF, só esse, só esse, só esse... E agora o Renault T, né? O Renault, certo? Então essas... Aí a gente até pode fazer algum videozinho depois e tal, para vocês, mostrando, né? Essa DLC aqui que a gente está mostrando aqui agora, ela vem com bônus, que é essa pintura aqui, eu vou estar usando, tá? Eu vou montar lá com vocês lá, e a primeira carga que nós vamos fazer hoje, vai ser a carga do helicóptero, tá? Na ordem, né? Então sobre a DLC, expanda, né? A quantidade, né? De tipo de cargas no Euro Truck 2 com essas sete novas cargas opcionais de alto valor. Aí é helicóptero, perfuratriz, né? Perfuratriz, né? Iate, ar-condicionado, trilhos, peças para gasodutos, trator e rolo compactador, né? Vamos lá, então. Eu tô aqui com o nosso truque. Vou usar o Volvo, vou usar o F1. Vamos mostrar eles aqui. Vamos mostrar eles aqui, o mais fácil. Helicóptero, perfuratriz, iate, ar-condicionado, trilhos, peça para gasodutos, trator e rolo compactador, ok? Vamos lá, tá? Vamos lá, então. Eu tô aqui com o nosso truque. Vou usar o Volvo, vou usar o FH, tá? Deixa eu só dar uma salvada aqui. Pronto, a gente tá em Colvola. 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 Pronto, mercado de frete. Colvola. A gente tá usando o TSTools. Eu vou marcar ele para vocês no início. Nós vamos para... Deixa eu ver. De Colvola. A gente tem uma... Uma marina. Aqui, ó. Aqui, ó. A PODY. PODY. A CONTAINER PORT. PODY. A CONTAINER PORT. CONTAINER PORT. É a carga. É... 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 É a carga. É... É... Não tem problema não, ele tem bastante tempo, ele dá, salvou, agora nós vamos lá carregar, deixa eu só ver se, por um acaso, a carga está aqui certinha, tá bom, essa carga aqui, mas primeiro, tudo preparado, podemos partir, quando possível, faça o retorno. Quando usei esse caminhão aqui, estava no evento, de final de ano, vocês nem reparam a pintura não viu, vamos lá, desativar, é Heavy Cargo Pack, é Heavy? High Power Cargo, High Power Cargo, aí são essas as pinturas que ela adiciona, tem como mexer, você pode alterar, para que mais agradar, não sei por que eu gostei dessa, já veio essa aqui é a DUT Construction, DUT Porsche, essa aqui deve ser usada por muitas empresas, né? Tem algumas diferenças básicas, né? Vamos ver aqui, ó. E aí, o que vocês acharam? Vamos lá. Algumas coisas vão aparecendo com o tempo, a Joss já está aqui na quinta roda. É a roda, estou usando rodas diferentes agora, como esse aqui é todo negro, vamos usar um negro para ele. É engraçado, não tem nem roda para o Volvo. Tem um estranho esquisito aí. Vou a ele aqui. Não tem Volvo. Beleza. Mais uma. Mais uma. Só que mudou aqui. Eu acho que em breve o novo Volvo vai chegar. Vamos lá. Vamos lá. O Michelão sai fora, o Godia já está aqui. Pronto. Pintura longo. Pronto. 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 Então vamos lá então... Vamos olhar por dentro, as três bandeiras que eu gosto. Vamos trocar essa bagaça aqui... Pronto. 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 como sempre né, os brinquedos só para tirar onda para a gente mostrar que a gente tinha feito todos, né? Ah, pode achar isso aí, acho que tá prejudicando não. Qual que é a diferença de chroma do luxo? Ah tá, tem um ledzinho. Recalculando. Então vamos lá então. A nossa carga continua resistindo. Continua. Hora de pegar a estrada. O que vocês acharam do novo Volvo? Não tem um mod aqui, tá? Nenhum mod. Vire à esquerda. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Vire à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Vídee, a esquerda. Deixei aqui em uma coisa né, nossa senhora, tomei duas, vou mostrar a frente. Siga em frente. Prepare-se para virar a direita. Deixa eu ver uma coisa. Vire a direita. Prepare-se para virar a direita. Vire a direita. Vire ali ó, vamos ver o conteúdo que a gente tem. Temos 11 horas. Ela tá na linha ainda viu. Tem a prancha azul da Trotsmiller. Tem a prancha azul da Trotsmiller. Boa viagem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou tirar uma foto. Vamos lá. 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 Prepare-se para virar a direita. Vire a direita. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. A gente tem a luz aqui do lado? Prepare-se para virar à esquerda. Mais à noite que nós vamos conseguir vir. Vire a esquerda. Vire a direita. 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 Só isso primeiro que demorou mais né, a nossa ideia realmente é as viagens de 15 minutos e tal. Ah é a luz do rebote, está girando a nossa. A luz do rebote, está girando a nossa. A luz da luz do rebote, está girando a nossa. A luz do rebote, está girando a nossa. Vamos lá. 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 Siga em frente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Siga em frente. Siga em frente. E onde que ele está? Siga em frente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Siga em frente. Siga. Siga em frente. Prepare-se para virar. Vire a esquerda. Vire a esquerda. Vire a esquerda. Vamos lá. Vire a esquerda. Vire a esquerda. Vire a esquerda. Vamos lá. Amém. 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 Continue à direita e depois, pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Na rotatória, pegue a terceira saída. Saia agora. Na rotatória, pegue. Pegue a segunda saída. Saia agora. As plaquinhas que eles atualizaram de distância. Saia agora. Saia agora. Saia agora. Saia agora. Saia agora. Vamos lá. Siga em frente. Vamos lá. Siga em frente. Mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Siga em frente. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Vire à direita. Chegou ao seu destino. Então tá aí, chegamos. Vai entregar o helicóptero. Tchau. 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 Então tá aí. Nosso vovô. Tá bonito bicho, hein? Eu gostei. Então, fiquem com Deus. Até o nosso próximo vídeo. Um abraço. Valeu. Falou. E fui. Robe o chão aí. Tchau. 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 Tchau.